Estou vendo um soldado e um inimigo. Fala galera! JbSniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje galera trazendo um guia completasso de como desbloquear o Phantom Ball. Eu vou começar lá do início, explicando tudo o que vocês precisam saber pra liberar ele aí. E sim, já foi descoberto todos os procedimentos finais. Eu falei em alguns vídeos anteriores que quando fosse descoberto eu ia trazer pra vocês. E sim, já foi descoberto e esse gameplay que vocês estão vendo aí é com o meu Phantom Ball que eu já desbloqueei. E hoje é segunda-feira, dia de Wasteland, mas como isso é novidade, muita gente tá querendo saber. Eu tô trazendo isso hoje e o Wasteland eu passei pra amanhã, terça-feira, beleza? Não se preocupem que amanhã vai ter Wasteland normalmente. Então vamos começando lá do início. Primeiramente você tem que ser Premium e você tem que ter concluído os 3 Assigments do Phantom anteriores. Phantom Prospect, Phantom Trainee e Phantom Initiate. Eu vou explicar o porquê depois. E como eu disse também no vídeo anterior, você tem que achar uma Dog Tag específica nos mapas da Final Stand. São 4 Dog Tags diferentes, mas se você achar uma só já basta. Você vai precisar de 3 amigos que também tenham feito os 3 Assigments anteriores. E eles 3 também vão precisar achar uma Dog Tag. Essa Dog Tags spawna em locais aleatórios pelos mapas da Final Stand. E na descrição eu vou deixar um link com umas imagens que mostram pra vocês todos os pontos onde essas Dog Tags podem spawnar em cada mapa dessa DLC. E as imagens foram disponibilizadas pelos players DF3D e HJP. Todos esses pontos que vocês estão vendo aí marcados aí com foto são os pontos onde essas Dog Tags podem spawnar. Dessa maneira vai ficar bem mais fácil de vocês acharem a Dog Tag de vocês. A Dog Tag vem dentro de uma caixinha. Essa caixinha que vocês estão vendo aí. É só dar uma facada nessa caixinha que vai liberar a Dog Tag. Ela vai ficar no chão, você vai chegar próximo a ela e vai pressionar a tecla E. E assim você já vai ter a sua Dog Tag. Ou seja, você já tem um passaporte pra pegar o Phantom Ball. E os seus outros 3 amigos também vão precisar de uma Dog Tag, porém dos mapas diferentes. Cada um usando uma de um mapa. Agora, depois que você já possui a Dog Tag do mapa, o próximo passo é você ir no seu perfil do Battlelog e você vai nos seus Settings. Depois você vai clicar em Soldiers e em Soldiers você vai clicar nas suas Dog Tags. E aqui nessa parte você pode selecionar qual Dog Tag ter do lado esquerdo e qual Dog Tag ter do lado direito. E essas são as 4 Dog Tags. Como vocês podem ver, eu só possuo uma, a do mapa Operation Whiteout. E a que já está equipada. Você clica aqui pra equipar ela. Agora, do lado direito, você vai ter que selecionar a Dog Tag do Phantom. Que é essa aqui, ó. É uma caveirinha com a borda de borracha. A Dog Tag do lado esquerdo você pega no mapa. E a Dog Tag do lado direito, que é com a borda de borracha, você ganha fazendo o primeiro Assignment do Phantom. O Phantom Prospect. Beleza, agora que você está com as duas Dog Tags corretas, você vai fazer o seguinte. Em Kits, você vai colocar a sua camuflagem Phantom também. Como vocês podem ver, eu já estou utilizando a Phantom Camel. E a sua arma também tem que estar com a camuflagem Phantom. Pra isso, você vai clicar na sua arma, independente da arma que você estiver utilizando, pode usar o que você quiser. Vai clicar nessa engrenagenzinha. E depois vai em Pinturas. A Phantom Camel fica na aba Diversos, como vocês podem ver. Só que como tem muita camuflagem, vocês vão ter que puxar um pouquinho pra baixo pra encontrar ela. E pra equipar, é só clicar nela. Não precisa aplicar nada, é só clicar que ela já equipa. Então agora, você já está pronto pra entrar na Sala Fantasma. Eu entrei na Sala com meus amigos de clã Bonato, Coronel Sniper e Mustard. Todos já tínhamos o nosso passaporte, né, entre aspas, pra poder entrar na Sala. Então tudo correu bem. Agora, como você vai fazer pra entrar? Vocês terão que chegar até um elevador que fica atrás da Alpha, no mapa Hangar 21. Nesse local que vocês estão vendo no mapa agora. Vocês devem estar num servidor ranqueado, com no mínimo 4 pessoas. E se todos estiverem corretamente equipados, o elevador vai funcionar quando vocês entrarem. Caso não estejam equipados corretamente, o elevador não vai ligar. Ou pode ser até que ele ligue, mas que quando ele estiver funcionando, descendo pra Sala Fantasma, vocês morram dentro dele. Então todos tem que estar corretamente equipados. E como seria isso? Mais uma vez. Aqui estamos nós três, dentro do elevador. Estávamos os quatro com classes diferentes, né, mas isso não tem problema. Foi apenas uma coincidência. Então temos primeiramente o Mustard, utilizando a dog tag do mapa Hangar 21 e a dog tag do Phantom Prospect. Depois temos o Coronel Sniper, utilizando a dog tag do mapa Hummerhead e a dog tag do Phantom Prospect. Depois temos o Bonato, que estava utilizando a dog tag do mapa Giants of Karelia e a dog tag do Phantom Prospect. E por último, eu que estava usando a dog tag do mapa Operation Whiteout e a dog tag do Phantom Prospect. E nós quatro estávamos utilizando a camuflagem de arma e a camuflagem de soldado do Phantom. Dessa maneira, o elevador funcionou e nós descemos até a Sala Fantasma. E é por isso que vocês precisam fazer todos os Phantoms. Primeiro o Phantom pra você conseguir a dog tag, segundo pra você conseguir a camuflagem de soldado e terceiro pra conseguir a camuflagem de arma. Caso vocês não estejam com esses três itens que eu falei, quando der essa piscadinha no elevador, vocês vão morrer. Porém, se todos estiverem equipados corretamente, vocês vão chegar nessa sala aí. E nessa sala, vocês têm que digitar o código nesse Numpad. E o código é esse que vocês estão vendo na tela de vocês agora e também está na descrição, pra caso vocês quiserem copiar de uma vez. Colocando o código corretamente, o campo de força vai se abrir e tudo que você tem que fazer é se aproximar do Phantom Bowl e pressionar o R. Phantom Bowl liberado. E os seus amigos podem fazer a mesma coisa, vir e pressionar R. Todos eles vão pegar também o Phantom Bowl. Trabalheira do caramba, hein? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido informativo e que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. O que você quiser fazer pra dar aquela força já vai estar ajudando muito. Nesse vídeo eu tentei explicar tudo o possível pra liberar o arco, né? Mas caso alguma coisa não tenha ficado clara, deixa nos comentários que eu respondo. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Fui.